Olha, tem gente que não gosta muito de correr assim do jeito que o Fábio correu, só de brincadeirinha, é ou não é? Assim é mais seguro, dá uma olhada na pista que a gente montou aqui, essa pista de autorama. Assim é muito mais seguro, não é, Gerard? O Gerard, a gente recebe aqui hoje o Gerard Sancho, que é empresário, e que trouxe essa pista de autorama pra gente brincar um pouquinho aqui. Quantos metros tem essa pista? São 18, é isso? 18 metros de construção aqui, né? Você é empresário, você que montou essa pista. Agora, Gerard, isso é um vício, né? Você começa com aquele autorama pequenininho que a gente tem em casa, que muitas crianças brincaram, na infância, na adolescência, só que na idade adulta você não larga e você quer uma pista maior, quer uma pista profissional, é assim que começa? Justamente, você começa cada vez mais, querer andar mais, correr mais, só que é a vantagem, não tem pardal, não tem acidentes, acidentes não prejudicam ninguém. Não tem lei seca, né? Não tem lei seca. Ô, Fábio, eu tô vendo aqui que o Gerard trouxe pra gente, olha, uma réplica da McLaren do Ayrton Senna de 1992. Lembra daquela corrida que a Williams tentava ultrapassar, não foi, Gerard, de qualquer forma? Durante 20 voltas, mais ou menos, assim, tentando passar e não conseguiu. Mas lembra que foi o Ayrton Senna que ganhou. Mariana, você fez um desafio pro pessoal, Gerard, dizendo que quem ia ganhar a corrida é eu, a Mariana. Não dá nem pra dizer que tem a luta de menino contra menina aqui, porque os homens estão dizendo que é a Mariana, as meninas estão dizendo que sou eu. Essa votação aí tá suspeita, viu, Mariana? Vamos correr pra descobrir? É, há os que digam que as mulheres não sabem dirigir direito. E aí, será, galera? Será que eu vou ganhar? Torçam por mim, mulherada torçando por mim. Vamos lá. Eu vou adicionar aqui pra poder ajudar a Mariana a mostrar o poder da mulher no volante. Só pra quem tá em casa, eu sou o carrinho número 1, tá certo, Gerard? Esse aqui, ó, que eu tô apontando. A Mariana é o vermelhinho, que é o número 4. O número 4 pra combinar com a minha roupa, porque se eu fosse colocar o macacão de piloto, Gerard, com certeza eu ia combinar com a cor do carro, porque mulher tem dessas coisas, entendeu? Com certeza. Então, vambora, Fabinho. Olha, Mariana, eu não sei não, viu? Daqui a pouco o pessoal vai dizer que seria preferível você no pôster da oficina, ao invés de ver com o macacão. Ih, eu roubei, ó, saí na frente. Você tá roubando já. Quem tá largada? Vai distrair o telespectador aí falando essas gracinhas e passando na minha frente, não. Tá, ó, nariz com nariz aqui, certinho. Tá certinho? Tá certinho. Já, você dá largada? Vamos lá. No 3, hein? 1, 2, 3 e já. Ui, vamos lá, galera. Ui, capotei. Caraca, capotagem na primeira curva. Já começou errado o negócio. Tô na frente. Ih, capotei também. Ganhei. São quantas voltas. Mas era uma volta só, Mariana? Que corrida é essa de uma única volta, Mariana? Bandeira pra Mariana. Não tá valendo isso, não, Mariana. Eu acho que o Gerardo botou o carrinho melhor pra Mariana. Só pode ser. Olha lá, olha lá. Não, Mariana, me espera. Para com isso, Mariana. Fábio capotou duas vezes. Ó, a terceira vez. Não consegue, já vai tomar uma volta. Não valeu, quero um carro de apoio, sempre de carro na pista. Ô, Fabinho, já tô na décima volta. Galera, vou confessar uma coisa pra vocês. Mariana, eu tô deixando você ganhar, Mariana. Você ficou treinando aqui antes de começar o programa um tempão, e ela já tô na décima volta. Não são dez, ó. Te peguei. Agora eu ultrapasso. Agora eu ultrapasso. Passei. Não, não tô agora. Ó, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo agora, Mariana. Ó. Abre frente, abre frente. Já, eu acho que você tá controlando o meu carrinho pra ele ir mais devagar, hein? Eu tô sentindo. Passei. Parou. Os meninos estão na frente agora. Você que tá em casa tá torcendo aí, ó. Tá na posição. Quantas voltas mesmo que você tá na frente, Mariana? Ah, umas dez. Não, não, Gerardo? Ganhei de poeira, ó. Travou o teu, o meu também. Aqui, você que tá em casa, gosta dessa diversão? Vou dar o start novamente. Gosta dessa brincadeira? Vou dar o start pra cá. Gerardo, me conta qual é o preço de um carrinho desse pra quem quiser começar a brincadeira. Ó, um carro desse hoje tá na média de 160 reais, já preparado. Mas aí a gente tá falando de um carro profissional. É, pra andar, pra correr. Ih, já, o meu parou aqui, ó. Ô, Gerardo, quais são os carrinhos da competição de Slot Karks, que é uma competição muito famosa, inclusive, a nível mundial. E tem competidores que saem aqui do Brasil pra disputar lá fora. Você é um competidor, inclusive, não é? É, brasileiro, sim. Já disputei uma categoria dessa. São esses carros daqui de Slot. Ah, são esses aqui, ó. Eles são um pouquinho diferentes. Qual é a diferença aqui da parte de baixo? É, o chassi dele, como podemos ver aqui, ele é todo de lata, né? E os daqui são de plástico. Vou mostrar pra cá, ó, pra câmera. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui a diferença. Ele tem um modelo diferenciado. Tem. O Slot usa um pneu de espuma. Aqui, um pneu de borracha. Na réplica, se usa um imã, tá? Um imã original, de um carro original, um imã menor. Esse imã segura o carrinho? É, segura, com certeza. Nessa curva, por exemplo, que eu tô fazendo agora, eu consegui segurar o carro mais. É, justamente. E pra competição, nós colocamos um imã ainda maior do que o imã original. Agora, gente, nessa competição a que eu me referi, de Slot Car, esses carrinhos aqui chegam a 100 km por hora, né? Brincadeira, não. É uma competição muito séria. A nível mundial, como eu falei, eles correm muito. Tem que ter muito treino, inclusive, né? Quantas horas por dia vocês treinam? Ah, não chega por dia. Final de semana. É? Sábado. Começa de manhã, vai até a noite. A esposa fica ligando. Volta pra casa. Claro, o telefone fica tocando, ninguém atende. É uma brincadeira pra adulto, né? Agora, eu observei uma coisa aqui, tem um marcador de combustível. Gente, olha só como a tecnologia avança. Aquela pista que a gente usava, por exemplo, em casa, que era a pista analógica, por exemplo, da minha infância, agora já é substituída por uma como essa, que é digital, né, Jair? Ela permite o quê de diferente da analógica? Vamos lá, aqui você tem a possibilidade de andar com seis pessoas ao mesmo tempo, com um carro, um atrás do outro, sem nenhum tipo de comando, somente daquele único controle. Ou seja, você vai estar pilotando esse seu carro, eu posso botar o carro número dois aqui e andar, Mariana aqui, também com o carro número quatro e assim vai. O legal é que ele permite isso de ultrapassagem também. E você tem os pontos de ultrapassagem, você tem que parar no boxe pra poder abastecer. Esse xizinho aqui... Porque vai acabando, é pra ultrapassagem. Ah, é pra ultrapassagem. Também, do senhor te atropelo, Mariana. Ô, Fabinho, vai mais uma? Vamos lá? Vamos mais uma, que essa aí foi só aquecimento. Ó, agora a gente aqueceu. Tudo bem, eu vou confessar pra quem tá em casa, eu deixei a Mariana ganhar, agora sim, vamos fazer uma competição aqui de verdade pra valer. Vamos nessa, Mariana? Ó, antes, antes, vamos perguntar aqui pro Gerard se tem algum truque. Quer dizer que nas curvas a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, é isso? Cautela, sempre cautela. Não tem truque nenhum, todos os dois carros são iguais, mesmo ímã pros dois carros. Fábio, acelera e na curva dá aquela reduzida. Aí você acelera demais de capote, né? O pessoal do Twitter aqui, olha, tá dizendo que queria muito participar e que as mulheres dirigem muito bem, muita gente dizendo ainda nos parabéns pra Mariana, parabéns pra mim porque depois ultrapassei. Um beijo pra Bebel e pra Carol, que são de Pedra de Guaratiba e estão dizendo que estão curtindo muito nosso Autorama hoje, nosso Puxadinho Carioca, hora da corrida. Vamos lá, Mariana? Então, Carol, Bebel, continuem com a gente, torçam aí, façam suas apostas que vamos fazer mais uma competição. De quantas voltas? Duas voltinhas, então. Duas. Duas voltinhas, ok? Vale? Vale? Dá o três. Vamos lá. Um, dois, três e já. Vamos lá. Ó, o meu demorou a sair, eu não sei não. Eu acho que o meu também envenenado a pista, viu? Ai, capotei. Mariana ficou pra trás. Duas, vou esperar a Mariana, ó. Atenção, vou bem devagarinho. Solidar. Epa, epa, epa. Vamos lá, vamos lá. Parou, não vale. Travou o meu, travou o meu. Para. Mariana, eu te esperei e você não me esperou, Mariana. Vou te esperar agora, ó. Vou te esperar do teu lado. Vou te dizer, Mariana. Que porém, Mariana. Cadê o meu? O meu parou. Tá aqui, ó. Eu não sei não, viu, Gerardo? Eu acho que você tá torcendo pra Mariana também. Vou dar o start novamente. Então, mais uma oportunidade. Eu acho, não sei não. Ah, o combustível também aqui acabou. Não, né? Não é só isso não. Não é só isso não? Ai, Gerardo, foi muito legal essa competição. A gente, na verdade, tá numa competição nenhuma, né, Fabi? A gente tava aqui brincando. Não tem... Vou pagar seu músculo. Um profissional aqui. Beleza, Gerardo, quero te agradecer muito por termos divertido aqui essa manhã gostosa. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando aí. E de difundir um esporte tão bacana e que... De certa forma, tira a violência das ruas. Descarrega energia numa pista como essa, gente. Tem várias lojas no Rio. Você pode procurar o Gerardo. Depois eu vou colocar o e-mail pra quem quiser acesso, que é muito mais tranquilo do que na rua. Obrigado, Gerardo.